A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é primosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e não está contente A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a Dona Aranha continua a descer A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou A Dona Aranha subiu pela parede